E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo Agora cê tá de recalque, então tenta, quebra as minhas mães na perna, a força é no pensamento, eu sou o Steve Hawk Seu pensamento é fraco porque você não serve, você acha que você é o Chris porque seu pensamento é da quinta série Eu vou seguindo o tranquilo porque quando eu rimo o mic bebe, se acha que é da hora a realeza, baixa a bola pra pebe E com a rapidez aí sempre que eu vou rimar no que aqui é ponta de lança, quinta série, rap é minha matéria E hoje eu te ganho que a noite é uma criança E a madrugada é um adolescente que não sabe o que faz, mas segue firme e sempre em frente E quando eu não falo, vai tá viver na vida, porque eu aprendi com uma senhora a luz do dia Com uma senhora a luz do dia, e tá ligado pra senhora, nós é a companhia O adolescente perdido aqui na reflexão, o microfone minha voz vai ser a inspiração É a inspiração, pra aqueles que não serve, não sabe o que é o rap, acha que a vida é glock, bunda e trap Sim, se eu sei de fazer inspiração, pra mostrar como vencer, mas não como mostrar como vence o magrão Eu sei que é o rap, agora eu vou falar, essa fita é tio agora, eu vou ter que te matar O rap é, eu reconhecer que você é bom, você me reconhecer e aprender a respeitar Palmas, palmas, palmas Bom trabalho Sim, sim Fala até que o fã, mano, era emedroso Não sou cinco, só que hoje, eu vim furioso Tem pra ver, pra ver, você não pega o desempenho Você é fraco, igual o cara, o B6 Todo bem, você sabe que a rua é nóis O amor não vai chegando de um jeito mais feroz Eles falam furioso e japonês, a rua é nóis Tipo Rá, além de furioso, a fono vem veloz Vem veloz, agora não espana Acabo contigo, mano, você só apanha É desenho, tá ligado, que eu tô no caminho Passei na sua frente, ralamba, com o batinho Oh, 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 oh Era desenho, eu disse em fogo Acabo com você rápido, passando de fogo Relâmpago, Marquinhos Ele não entende nada, aliado Relâmpago, acho que deve tá ralhado Eu tô ralhado Na polo vai batalha com levada Vou te mostrar que aqui, você não arruma nada Sabe por que? Você veio só com decorada Mas que eu da seleção, defendo o título da semana passada Acendeu? Manda agora, pega pra você Acho que você não entendeu, explico pra você Já que é são brasileira, mano, tá no frumo Faço gol, é lá na chapa, pô Vermelho de junho Você manda de mano, eu sou eficaz Mas eu te mato com RAP, poesia É tipo Vinicius de Moraes Sabe por que? Eu já te mato, meu mano Você pra mim é um idiota Lá também joga o Rodrigo, mas você só sente o faro aqui dessa derrota Calma a sua batalha Você parou, cara, por essa área Achando que você ia conseguir voar Me lembro até os caça da segunda guerra Quando invadiram lá Pra eu te amarrar Só que você tá cheio de barra, camarada Você não entendeu que eu tô nessa batida Se eu matar o pião, você é kamikaze Você tenta me matar para acabar com a sua vida Não, você tá ligado que eu já vou te batendo E eu tô trabalhando com realismo Falei que era a força aérea Pelo quatro dias eu tava voando E você confundiu com o militarismo Eu vou te falar que eu consegui no meu caminho E te eu matando, tô fazendo isso sozinho Se eu químico e derrubar avião Não emparecer é fácil Entra na favela e mata o aviãozinho Não, não é pra aviãozinho Porque se eu entro na favela Se eu entrar na favela não é bacana Porque eu não sou polícia Arrubado, faço parte dela Tá entendendo, mano? Eu não acho isso bonito Nem topador no pau Mas se você falar de matar aviãozinho É que você não tá achando isso normal Fazer parte da favela Todo mundo que nasce na nova classe Mas nem todo mundo é MC Fazer parte da favela Todo mundo faz Você tá pegando Não, não tá fazendo Não, não é subir Tchau, nossa amiga Que você não sabe como é que funciona Só pra mim tem tempo Você se emociona Você pisa nela, sona Ele explodiu você A favela não precisa do pódio A favela precisa de olhar e respeito A favela precisa dos MC Batalhando pra quebrar todo preconceito A favela não quer subir Um pódio, um bar Fazer médio com o prefeito Lá no carro, um pódio, não tá aqui embaixo Um pódio, não tá aqui Vindo nas encasas desse jeito Demorou 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 Esse é o típico do favelado Que é acomodado E por isso você tá se enganando Deixa aqui embaixo que eu me venho Que esse jeito tá vivendo Nossa gente ainda tá se contentando Eu vou te falar Corro que mais empate Tá ligado que eu sou verdadeira A favela precisa do posto Instagram Todos eles se rimando Pra eles verem que nem estou na boca Que ele faz o dinheiro Eu sou Falando na sua boca Só entendeu Você tá na rima Realmente eu fazia dinheiro na boca Mas hoje eu faço dinheiro Uma pena pra minha Você não tá entendendo tudo Que agora eu vou explicar pra você A favela precisa disso daqui A favela precisa de valor E não de se vender A favela precisa de valor E não de se vender A favela tem que ser bem mais à frente Ela tem que ter uma parada Pra poder vender Você tá me entendendo E não tem que ser droga Você tá ligado Mas não precisa mais se esconder Até porque Eles não podiam Calar a boca de fuga Eu entendi nesse bonde Que eu quero ver Eu vou te dar palma Eu vou te dar palma Eu entendi nessa parada Eu canto a guima Eu passo sempre rima improvisada Parece que eles não curtem rima Qual foi magrão Eu sou um cara andarilho Ganhei o primeiro round Sem fazer um drogadilho Aê Qual que é o que eu tenho que fazer Qual que é isso Não é R.A.B. Você sabe Mas não dá de brincadeira Pra mim ser aclamado E gostarem das minhas rimas Eu tenho que for Prestar minha carreira Toda vez Você tá ligado Meu mano Que eu faço o fim Faço o meu papel Como ganhou o primeiro round E agora eu entendo o Nel Fato tem que ter meu papel Em cima dessa batida Mas meu papo Nem é pra você Esse papo aqui É pra torcida Você tá ligado Meu mano Pode ter certeza Que eu faço o que Mas na hora Meu mar se senteia Aí depois vocês não entendem Por que alguns Mano não botam pra aldeia Fato Nem preciso nesse grito Chego mostrando que cê é esquisito Vou agora arrancar o seu globo Porque primeiro cê fala que é mito Mito no Brasil nunca foi da hora E a mansão não falei sobre a romba Fala sobre tudo isso aqui Vim tomar seu império Vem de Roma Deixa o meu papo Fica de boa Eu não sei se eles já não putem Vim fazer a vida Vim te virar O bagulho não é só o YouTube Só que pegou a visão meu parceiro Agora eu vim pra arrancar o seu globo Porque cê falou sobre sua carreira Depois que eu matar Cê começa de novo Eu não devendo escutar Se ele não entende Dizendo o que reclama comigo Liga não fala que eu te escuto Que se fala já tem O cara Chora legal Esse é seu empenho Chuta com o Nel E vai lá se pergunta Como perder pro magão De dois a zero Não me dá de novo Não me dá de novo Só quero mais tempo Ele não quer Deixa fora que ele é o espelho 100% na mancha cabeça Não quero chegar Que nem nessa casa Só que eu colo Mandando minha rima Se não tem rima Faz favor e faça 3, 2, 1 Você tem que buzzer ou arde E acha que se expande Sinceramente Agora você vai perder pro frente Bandido da luz vermelha Eu vou afante Arranco o teu crânio Ele passa lá na band Band, band Ae É só no verso de banco Tá tendo o que mais de outro universo Cê sai do banco Ae Rapaz Você não é ficaz O seu tempo já passou Cê tá ficando Sendo demais Você também cê é louco Cê já não é o mesmo De 2018 Mas você já não é Eu tô aqui assim Eu vou fazer De minha vida até o fim Cê tá ligado Não é o confronto do Jânio Ele já falou Que vai arrancar o meu crânio Pode arrancar o meu crânio Vagabundo O crânio cê arranca Mas não absorve o conteúdo Não absorve o conteúdo Até porque Não vai ler de nada Meu mano Você se esconde Não só de 2018 Eu tô no regional Cê tá aonde? Cê tá ligado Olha só Se tá tremendo Na frente Do cara Que te ensinou Cê tá ligado Meu mano Eu sou mais cruel Derrubo Esse é pro seu mestre Calma, calma Esse é um detalhe Eu tô aqui Manos de perdido Kimber in Kylie Eu de Funko E Inquanto de Ulyssi Sou eu lembrado Na história Você é o velhinho Do freestyle Não dá um voz Calma Quem trouxe o título Pra nós Caracol Fini 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 Você tá te pra pisar No freio Eu pensei isso Na caminhada Lá no meio Eu percebi Que todo dia É uma guerra Se você pisar no freio A cena não te espera A cena não espera Mas tô esperando Porque eu tô chamando Atenção andando Enquanto você tá Acelerando o seu cuzão Eu chamo atenção Acelerando o seu cuzão Aê parceiro Aham Yeah Aham Yeah Aham Parceiro Eu sou correria Você é vacilão Você anda devagar Pra chamar uma atenção Eu tô na contramão Mas eu corro bem mais O meu freio de mão Se eu parar É pra nunca mais Se vai É pra nunca mais Então vem Que eu tô esperando No mesmo lugar E tô bem Entendeu? Por isso eu tô desenvolvendo Eu sou o caminho Quem corre Eu tô devendo Não anda devendo Não Eu devo pra coroa E eu devo disposição Você fica falando O mesmo lugar O mesmo refrão Eu vou lutar um dia Mas vou ter girado o mundão Depois ele quer falar Que ele é maluqueiro Se deve pra coroa Você deve o mundo inteiro Entendeu? Aprenda como se faz uma rima Primeiro é família Depois é as esquinas Tá certinho Demorou Que não deve nada Você que é um monstão A disciplina da quebrada Você acha que é um zinco Moleque que vai além Que fala que não deve nada Pra quem deu tudo Que você tem Você nunca faz Você não pode ser Eu não posso ser Como se alerta Antes de '' prze developer'a Você não pode ser Eu não posso ser Eu acho E assim